Um abraço aí a todos os amigos do portal Patrocínio Online. A Associação Médica enxerga essa situação com muita preocupação, atenção e principalmente prontidão de nossos médicos. É uma preparação grande para caso essa pandemia chegue com força na nossa cidade, nós tenhamos as condições para poder atender a população. Esse preparo vem desde o preparo técnico, científico, onde já foram realizadas algumas atividades promovidas pela associação, promovidas pelos próprios hospitais, as outras associações médicas, como também um preparo estrutural através de planos de controle, planos de atuação. E o preparo também psicológico, porque mentalmente nós teremos que estar bem preparados para a chegada dessa pandemia. Esse vírus, a transmissão é por contato, então nós contraímos quando nós entramos em contato com secreções que contenham o vírus. E normalmente são secreções de via aérea, a tosse, a coriza, essas substâncias que carregam o vírus. Por isso, da principal recomendação, a pessoa que está espirrando, não espirrar livremente no ambiente, abafar esse espirro, preferencialmente na fossa do cotovelo. E as pessoas que não são portadores do vírus, ou que não estejam espirrando, muito cuidado com as mãos, porque as mãos encostam em diversos objetos e depois, muitas das vezes, até involuntariamente, nós levamos a mão à nossa boca. Então, lavar as mãos, o álcool em gel nas mãos, é um meio de evitar a contaminação. Uma vez que o vírus já está circulando, o principal meio para que nós não sejamos contaminados é o isolamento, infelizmente. É a forma que nós temos de não entrar em contato com o vírus. Então, as pessoas, mesmo as pessoas que não tenham sintomas, a orientação é que essas pessoas fiquem em casa, todos fiquem em casa. Não sair só mesmo para o essencial e, quando for possível, os métodos de delivery, trabalhar de casa, resolver as coisas sem sair de casa, essa é a principal recomendação. Não há nenhum sistema de saúde no mundo que esteja 100% preparado para uma epidemia como essa. Nós observamos lá o exemplo da Itália, da Espanha, que são países considerados envolvidos, países de primeiro mundo, e mesmo nesses locais não haviam leitos, não haviam insumos para tratar todo mundo ao mesmo tempo. E aqui no Brasil não é diferente. Nós temos realmente uma carência de leitos, de hospitais. Por isso esse esforço, que é importantíssimo. É o esforço que a gente achate a curva. O que é isso? Que nem todas as pessoas peguem o vírus ao mesmo tempo. É muito importante ficar em casa e evitar a circulação e a disseminação rápida do vírus para que, caso as pessoas vão contraindo o vírus, seja aos poucos. Para a gente não sobrecarregar o sistema de saúde de uma vez, porque é claro que não tem recurso para atender lá 100, 200, 300 pessoas graves ao mesmo tempo. Nem no sistema de saúde pública e nem no sistema de saúde particular. Por isso dessas medidas de prevenção. Nós precisamos, já que é um fato que essa pandemia está chegando e vem forte, que nós estejamos preparados para que as pessoas peguem o vírus aos poucos. Sim, eu acredito que sim. Por dois motivos. Primeiro, porque a infecção pelo coronavírus pode passar-se assintomática. O que é isso? A pessoa tem o coronavírus e não sente nada. Ela passa pelo vírus. O próprio sistema imunológico, nossas defesas conseguem combater sem evoluir para a doença, para sintomas. E um segundo motivo é que, infelizmente, nós não temos kits para testar todas as pessoas suspeitas. Os kits estão sendo reservados para os casos mais graves. E isso, nós, não é patrocínio. É patrocínio, é Uberlândia, é o Brasil, é outros países do mundo. A gente sabe que os países como o Irã, Argentina, Colômbia, Chile, também não tem kits para poder fazer o teste em todas as pessoas. Os kits de testes para diagnóstico confirmado estão sendo reservados para os casos mais graves. Então, a gente pensa que esse número pode ser realmente subestimado. Ou seja, haver mais casos de coronavírus do que nós detectamos até o momento. Primeiro, porque a gente, muitas vezes, a infecção passa muito leve, a pessoa nem desconfia que tem. E o segundo, pela carência de material nesse momento da epidemia. Então, nós, provavelmente, não estamos fazendo o diagnóstico de todo mundo. O percentual de pessoas infectadas é um número que a gente não sabe. Os chineses não sabem, os italianos não sabem, porque não foram feitos testes em todas as pessoas. Então, esse número a gente não sabe. O que a gente sabe é que tem a mortalidade, né? Os casos graves que evoluem para óbito são o percentual que vai aumentando a medida do envelhecimento. Então, os estudos que a gente tem, principalmente chineses, falam em mais ou menos 14% para os casos de pessoas mais idosas. Acima dos 65, 70 anos, principalmente quando tem outras doenças, né? Problemas cardíacos, problemas pulmonares, outras morbidades. Na Itália, o número que a gente tem, principalmente Gênova, é 8% de mortalidade global. O que foi um número que realmente nos assustou. Agora, quantas pessoas contraíram o vírus, né? Nessa proporção, a gente não tem esse dado por dois motivos. O primeiro, porque muitos dos casos não manifestam sintomas, então não são feitos diagnósticos. E o segundo, porque nem todo mundo foi testado. Nós ainda estamos aprendendo muito sobre o Covid-19, né? É uma mutação nova, detectada em dezembro do ano passado. Então, é um vírus novo que a gente ainda está aprendendo muito. Algumas características, nós já percebemos que elas diferem. Então, dos outros vírus e das outras epidemias, né? Por exemplo, como a gripe suína, a gripe aviária, o H1N1. Uma delas é a rapidez de transmissão. Ela disseminou-se muito rápido, né? O primeiro caso na China foi em dezembro. Aqui no Brasil, nós já tivemos casos agora em março, né? Na Itália, a partir de final de fevereiro, na região da Europa. O segundo é a agressividade, principalmente da parte respiratória desse vírus. É um vírus que demonstra ser bastante agressivo, né? Ele traz um quadro pneumônico, né? De uma inflamação e uma infecção pulmonar muito forte. Então, são duas características dele, né? Essa velocidade de seminação e a agressividade em relação ao pulmão, que chamam bastante atenção em relação aos outros vírus que causaram grandes pandemias. Uma comparação com a gripe espanhola, realmente eu acho difícil de ser feita, né? Por ser algo que aconteceu há mais de 100 anos, mas não deixa de ser uma preocupação. A gente sabe o estrago que fez a gripe espanhola com bilhões de mortes. Algo que nos dá um certo alento, né? Nessa comparação, é o exemplo da China. Então, a China começou em dezembro e percebeu uma diminuição dos casos até uma finalização. Eles já estão falando em fim da epidemia lá, em março. Então, foram quatro meses do tempo do primeiro caso até a finalização. E essa é a nossa esperança, que isso também aconteça na Europa e aconteça aqui no Brasil. Um outro detalhe, que pelos estudos chineses, mostrou-se uma mortalidade bem mais baixa do que o relatado na gripe espanhola. Nosso alento são esses dados chineses por dois motivos. O primeiro, que foi uma epidemia de quatro meses na China, né? Então, a gente espera que a gente consiga repetir isso ou que seja menor aqui no nosso país. E o segundo, que apesar de ser um vírus agressivo, não foi uma letalidade, uma virulência tão grande igual da gripe espanhola. Então, por isso que a gente pensa que não vai se repetir a catástrofe humanitária que foi na Espanha no começo do século passado. É importantíssimo essas medidas governamentais, né? Tanto nível estadual quanto nível municipal. A gente já viu algumas prefeituras se pronunciando, né? Prefeitura de patrocínio também, para poder suspender o comércio de coisas não essenciais, suspender o trânsito de pessoas. O momento de fazer isso é agora, onde a gente ainda percebe movimentos iniciais da questão do vírus. Depois que houverem mortes, pessoas graves, aí o vírus já circulou, não adianta tanto essa restrição. Então, a gente sabe que é um prejuízo econômico e social muito grande, né? Um prejuízo financeiro muito grande, né? Para quem é comerciante, para quem trabalha, para todo mundo. Mas é um sofrimento conjunto, né? Desde as pessoas mais simples até os grandes empresários vão sofrer consequências. Infelizmente, mas necessárias. Necessárias do ponto de vista de evitar a circulação de pessoas e que a gente consiga cumprir essas medidas, torcendo para que a gripe passe da forma mais rápida. A Associação Médica aproveita o espaço para deixar uma palavra de esperança, de confiança nas pessoas, né? Nós estamos preparados, estamos fazendo tudo, né? A comunidade médica de patrocínio de Minas, do Brasil, do mundo inteiro, por que não? Pesquisas, buscando preparar-se da melhor forma possível, trabalhando forte na prevenção, não só a equipe médica, né? Mas também enaltecer esse trabalho multidisciplinar das equipes de enfermagem, principalmente, que é quem está no fronte, quem está recebendo os pacientes. As equipes de fisioterapia, nutrição, então são várias técnicas administrativas dos hospitais, são várias equipes que estão se preparando, né? Que estão na frente, na linha de frente dessa guerra, como se fossem os primeiros soldados ali nessa batalha. E para dar uma esperança para a população que isso aí vai passar, né? A gente viu o modelo chinês, o esforço nosso é para passar o quanto antes, que seja rápido, que esse sofrimento seja rápido, que fiquem lições para a gente, né? Tanto da comunidade médica quanto da população, sobre os vírus e as epidemias, e que cada um possa fazer a sua parte, né? O termo não saia de casa nunca foi tão importante como agora, as medidas de prevenção, nosso isolamento social, o isolamento dos nossos idosos, principalmente, e paciência, que vai ser a palavra...